Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e o mês de agosto de 2021 já foi concluído. E como de costume e já virou tradição aqui no canal, vamos falar dos principais lançamentos que ocorreram durante esse mês que passou. E lembrando, caso sentir falta de algum lançamento, de algum disco, acontecimento, eu peço pra você deixar aqui nos comentários. Assim deixa o vídeo mais enriquecido, beleza? Mas antes de tocarmos o barco, quero indicar pra vocês mais uma banda do nosso cenário underground. E eu estou falando da banda Raging War. Raging War é uma banda catarinense fundada em 2016 que toca um trash metal de primeira. Então já sabe né, se vocês curtiram, busque a banda nas redes sociais e nas plataformas de streaming que tem por aí. E lembre-se, apoie o cenário underground. É nele que o rock vive e sobrevive. Agora sim né, chega de enrolar. Prepare o santo graal. E fique com a narração de Douglas Pinheiro em mais um episódio de lançamentos do quadro Descomentando. Salve, salve galera do canal Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando. Trazendo pra vocês os lançamentos do mês de agosto. E digo mais, aproveite para maratonar os demais vídeos desta série Descomentando lançamentos do Vlog Rock. Desde janeiro a gente traz mês a mês os principais lançamentos. Provando pra vocês que o rock não morreu. Aqueles caras que vem com aquela conversa de que o rock morreu. Me desculpa. Pessoas assim são preguiçosas e não são curiosas. Mais uma vez eu digo que de janeiro a julho tivemos cerca de mil lançamentos. Tanto das bandas novas quanto das bandas antigas. Tanto discos de estúdio quanto discos ao vivo. Fora as outras bandas que estão produzindo álbuns já para o próximo ano. Então meus amigos, não tem desculpa. As bandas continuam produzindo. Nem a pandemia atrapalhou a produção de discos. E nós do Vlog Rock damos essa colher de chá para vocês. Conferir os principais lançamentos de cada mês. Recado dado. Bora para os lançamentos do mês de agosto. Começando pelo disco de covers. De Axl Reed Pio. Diamond. Um look at. Parte 2. Esse disco é sensacional. É a banda alemã Axl Reed Pio. Trazendo covers do ABBA, dos Rolling Stones, do U2. Enfim. Vários covers de diversos artistas com aquela roupagem hard rock. Que só o Axl Reed Pio tem em seu catálogo. Este lançamento saiu em 31 de julho. Último dia de julho. Como a gente já tinha fechado os lançamentos de julho. Agora nos lançamentos de agosto estamos trazendo esse disco para vocês. E ainda vai sair no mercado nacional. Ainda vai chegar aqui no Brasil. Ainda não saiu. Mas mundialmente o disco já foi lançado. E é excelente. Se você é fã desta banda. Fique tranquilos. É um excelente lançamento. Um ótimo disco de covers. E abrindo o mês de agosto. O novo disco do Night Ranger. Disco sensacional. É aquele hard rock moderno. Com músicas curtas, rápidas e diretas. Em um excelente trabalho. E o vocalista do Sistema Fadal. Sérgio Tânquia. Lançando o seguinte trabalho. Cinematic Series Illuminate. Um trabalho bem diferente daquilo que ele fazia no Sistema Fadal. Para quem é fã do Sérgio Tânquia. Está aí um trabalho diferente. Interessante. Para quem curte coisas diferentes. Trazendo um disco ao vivo para vocês. Destruction. Live Attack. Parte 2. Disco duplo. Gravado ao vivo. Com a formação atual do Destruction. Executando os principais hits de sua carreira. Mais algumas músicas recentes dos últimos discos. É uma live que foi gravada durante a pandemia. E que está saindo em CD duplo. A sensação que temos é que a gente está ouvindo um ensaio em CD. Eu particularmente gostei bastante deste material. E esse disco ao vivo saiu de forma nacional. Quem não tem, corra atrás. Quem também aproveitou a pandemia para lançar um disco em formato de live. Foi o Sepultura. Sepultura é a compilação Sepul Quarta. O que é o Sepul Quarta? Toda quarta-feira no canal oficial do YouTube do Sepultura. Eles traziam convidados. Onde eles batiam papo. E faziam uma jam juntos. Cada um em sua casa executando alguma música do Sepultura. Algum cover. No final das contas, a banda selecionou 15 faixas. E está lançando o Sepul Quarta. E eu vou ser sincero. O trabalho está sensacional. A qualidade de som é incrível. É um disco brutal. Pesado. E bem interessante. Vale a pena ouvir. E os convidados dos mais diversos tipos. Confira esse disco. Saiu de forma nacional. E está vendendo muito bem. E temos aqui o novo disco solo de George Link. Ex-guitarrista do Dokken. O álbum é o Seamass. Para quem curte hard rock. Com aquela pitada instrumental de guitarra. Mais um ótimo disco do excelente George Link. E o Trash Metal alemão do Sodom. Traz um EP de três faixas. Bombing Angel. Excelente EP. Nossa sonoridade é se estilo uma demo. Mas vale a pena escutar para os fãs de Sodom. Um excelente trabalho. E a sensação do momento. Ginger em seu novo trabalho de estúdio. Wildflowers. É aquele som cultural. Com vocais limpos. Toda aquela atmosfera moderna. Um dos discos mais esperados desse ano. Uma banda que é sensação. E que no ano que vem estará aqui no Brasil. Para quem curte bandas novas. O Ginger. Vem fazendo o seu trabalho. Direitinho. Sonzeira. Que vale a pena ouvir. Outro excelente disco. É o Brice Thorn. Wow of Skulls. Para quem curte aquele heavy metal. Com umas pitadas de power metal. Esta banda é excelente. E o seu novo álbum. Está muito bacana. Claro que não podíamos deixar passar. Desapercebido. Aqui. Novo Log Rock. E para quem curte o som pesado. Novo trabalho do Timfing. Vanangamder. Peço desculpa a todos pelo inglês. Mas este é o novo trabalho do Timfing. É aquela banda que mescla death metal. Com trash. Tem uma pegada mais prog. É aquele som bem bacana. Bem interessante. Aquela banda que nos primeiros discos. Traz um som bem pesado. Na linha death metal. Que no decorrer. De sua discografia. O som foi ficando mais. Bem trabalhado. O candenciado. Enfim. É uma banda interessante. O novo disco. Está bem bacana. E estes foram os principais lançamentos do mês de agosto de 2021. Aqui no quadro Descomentando do canal Vlog Rock. Utilize os comentários para comentar sobre estes discos que citamos. E para incluir discos que não foram citados aqui. É muito importante que aqueles discos que não são citados aqui. Vocês citem aí embaixo. E se a demanda for grande. A gente pode até fazer uma parte 2. Dos lançamentos. Que o foco aqui é trazer os principais. Os que chamaram mais atenção. Nas redes. Na web. Enfim. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Todas as quintas. Às 19 horas. Tem vídeo novo. Aqui no canal. Vlog Rock. Mais uma opção de rock. No seu YouTube. Eu Douglas Pinheiro me despeço. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.